Oiê! Direito civil, contratos, cai nobre? Claro que cai! Cá estamos para poder resolver uma situaçãozinha bem interessante. Quero vocês aqui comigo por causa disso. Dica muito boa, muito boa mesmo. Meninos, isso que eu vou falar está envolvido com o princípio contratual, com extinção do contrato, para vocês verem a relevância que é. Imagina isso daqui, olha só. O pessoal firmou um contrato, contrato de execução continuada, ou seja, não é qualquer contrato, não é um contrato que nasce e se extingue ao mesmo tempo, ou seja, um contrato instantâneo, tem que ser um contrato, nota aí, contrato de execução continuada. Imagine que nesse contrato, ao longo do tempo que a pessoa vai cumprindo, olha o coitado, eis que surge um fato extraordinário, imprevisível, que coloque as partes em uma situação de desigualdade, de desequilíbrio contratual. De tal modo que eu digo assim, uma parte está em extrema vantagem em relação à outra. A outra que está em extrema desvantagem, eu vou te falar assim, esse desequilíbrio contratual trouxe a situação para ela que ela hoje, na situação em que se encontra, não é possível realizar o quê? O cumprimento pactuado do contrato. O que ela vai fazer? Sentar no meio e chorar? Claro que não. Nota aqui, vamos notar esses pontos importantes. Bom, além disso, tem que acontecer o quê? Um desequilíbrio contratual. Como é que é esse desequilíbrio contratual? Então, coloca uma das partes em extrema, em situação de extrema vantagem em relação à outra. A tal ponto de não estar conseguindo o quê? Cumprir com o contrato. Aí eu vou falar assim para vocês, o que ela pode fazer nesta situação? Bom, gente, o artigo 478, ele vai falar o seguinte, que aqui a gente está diante de uma hipótese que se chama cláusula rebus sic antibus, mais conhecida como a teoria da imprevisão, também um princípio contratual, e uma das hipóteses de extinção do contrato. Se isso acontecer, veja que ela não foi responsável pela impossibilidade de cumprir a obrigação, e sim um fato imprevisível e extraordinário, de tal forma que, ocorrendo isso, ela pode requerer o quê? O desfazimento do negócio. Vamos lembrar disso aqui, que volta e meia, esse artigo 478, ele é revisitado nas provas da OAB. Anota aí, tá? Artigo 478 do Código Civil, também chamado de teoria da imprevisão. E ocorrendo isso, é possível requerer o desfazimento do negócio tranquilamente, né? E ainda a doutrina chega e fala, olha, além disso, se a parte quiser, ela pode até reclamar em juízo o quê, gente? Ainda que seja de forma até unilateral. A reanálise, a revisão do contrato, para poder tentar restabelecer esse equilíbrio contratual. E quem sabe, dessa forma, não desfazer o contrato. Ok? Fica para mais próxima que a gente se vê. Até lá!